Muitas pessoas passam por algumas fases difíceis em sua vida. Algumas desistem de lutar, já outras acreditam na solução, provando que tudo é possível, por mais difícil que seja, e tornam-se verdadeiros exemplos para muitos de nós. 5. Eve Parker Eve Parker, do Colorado, recebeu uma orientação médica para emagrecer imediatamente. E foi o que ela fez. A americana mudou os hábitos alimentares, deixou de consumir bebida alcoólica, parou de fumar e adotou um programa de exercícios regulares. O resultado sem cirurgia foi excepcional. Eve emagreceu 68 quilos. A melhora na forma física e no quadro de saúde foi comemorada. Mas a americana acabou perdendo também o namorado. Eu namorava um cara que tinha obsessão por mulheres obesas. Eu era bem grande, e era isso que ele amava em mim. Só isso. Mas aquilo estava me matando. Eu estava tendo problemas por causa de pressão alta. Eu só queria que um homem aceitasse a forma como eu queria ficar. E criasse uma relação saudável comigo, disse ela em uma entrevista. Eve passou a pesar 86 quilos e tornou-se atleta. Além disso, a americana criou a personagem Inspiração Eve, para ajudar outras mulheres a emagrecerem e adotar uma vida mais saudável. Ela passou também por uma cirurgia e removeu cerca de 7 ou 9 quilos de pele. Este é o corpo com o qual eu convivo. Este é o único corpo que tenho. Este é o corpo que eu escolhi amar e cuidar. Disse Eve em seu site. 4. Rose Mercado Às vezes uma simples frase ou observação pode provocar o efeito de um terremoto sobre algumas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu com a modelo plus size Rose Mercado. Ao ouvir algo, ela mudou seu estilo de vida e emagreceu drasticamente. A atendente de uma companhia aérea em 2011, disse a Rose. A senhora não vai conseguir se sentar em uma poltrona. Vai precisar comprar outro assento. Ela era uma linda modelo bem famosa. Só que ao contrário do que é mais comum, ela pesava 185 quilos. Mas mesmo com o excesso de peso, Rose era bem resolvida. Além de não ter problemas no mercado de trabalho. Inclusive participava de concursos de beleza, plus size e até um reality show. Porém as coisas eram bem diferentes quando estava em família. Especialmente com os filhos. Várias situações aconteceram. Como por exemplo, uma vez na Disney, Rose precisou contratar uma babá para brincar com eles. Já que ela não podia entrar nos brinquedos do parque devido a seu peso. Mas o episódio do avião foi a gota d'água para que Rose mudasse seu corpo. Sua aposta foi um curso de emagrecimento. Assim ela conseguiu enfrentar seu excesso de peso de frente. Numa longa batalha. E foram 3 anos de reeducação alimentar. Substituindo hambúrgueres e batatas fritas. Por verduras e frutas. E praticando exercícios regulares. O resultado foi 90 quilos a menos. Além do peso, as medidas e o manequim também reduziu. Não foi fácil. Passei por muitos altos e baixos. Mas vejo minha qualidade de vida. E hoje sei que tudo valeu a pena. Disse ela. 3. Diane Shen Diane Shen, uma escocesa de 55 anos. Pesava mais de 230 quilos. E foi a grande protagonista de uma história de sucesso. A vitória só veio depois de muito sofrimento. Shen tentou de tudo para emagrecer. E fez cirurgia de redução de estômago. Utilizou técnicas cruéis para impedir o ganho de peso. Como amarrar as próprias mandíbulas para não conseguir comer. O que acabou nem dando tanto resultado. Pois a escocesa passou a usar um canudinho para tomar sorvete. Após sofrer um arranhão na perna. Que a levou a sérias complicações de saúde. Shen buscou ajuda para iniciar um novo tipo de tratamento. Algo que promovesse mudanças definitivas em sua forma de pensar e viver. Ela buscou a hipnose. Ao longo de 3 anos. Ela se submeteu a sessões de hipnoterapia. E chegou ao resultado desejado. Segundo ela. Com a mente renovada. Foi-se embora 127 quilos. E vários problemas de sua vida. 2. Justin Wellaby Aos 16 anos. Justin Wellaby estava enfrentando a morte. Os médicos lhe deram uma perspectiva sombria. Pesando 362 quilos. Justin tinha atingido o fundo do poço. E foi obrigado a fazer a escolha de mudar. Seu primeiro treino foi um passo. Vários anos mais tarde. Justin perdeu muito peso. E hoje ele está vivendo em um estilo de vida bem saudável. E ajudando a inspirar outras pessoas a perder peso. Entrar em forma. E viver uma vida livre da obesidade. 1. Manuel Uribe Depois de ganhar fama no Guinness Book. O mexicano se submeteu a uma rigorosa dieta. E chegou a perder mais de 230 quilos. Manuel foi considerado o homem mais obeso do mundo em 2007. Pesando 597 quilos. Em 2008. Após 8 anos sem poder se movimentar. Uribe se casou num civil. E chegou de guindaste na cerimônia. Com uma decisão de mudança drástica. Uribe conseguiu emagrecer os 230 quilos. Mas em 2014 deu entrada no centro médico. E faleceu. As causas preliminares da morte. Foram arritmia cardíaca. E uma descompensação. Por perda de líquido nas pernas. E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal. Compartilhe com teus amigos nas redes sociais. E não esqueça de deixar aquele like. Obrigado por assistir. E até o próximo top vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL